E as inscrições para vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, continuam abertas até amanhã. São 228 mil vagas em mais de 6 mil cursos. Bárbara, de 17 anos, moradora de São Paulo, aproveitou para fazer a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. A estudante fez 590 pontos no Enem e, com a ajuda das cotas para alunos de escolas públicas, mas acredita que vai conseguir uma vaga. Fiz cursinho, um ano e meio, esperava mais de mim, mas até que eu acho que vai dar para eu me inscrever em uma boa faculdade, vai dar para eu entrar em uma boa faculdade. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vagas. Ao fazer a inscrição, o candidato precisa ainda apontar se pretende disputar as vagas de ampla concorrência ou aquelas destinadas à lei de cotas. Durante o período de inscrição, que termina nesta quinta-feira, é possível verificar a nota de corte de cada curso e alterar a escolha, para aumentar as chances de aprovação. Nesta primeira edição de 2016, o SISU ampliou em quase 11% o número de vagas ofertadas em relação à primeira edição de 2015. O resultado da chamada regular será divulgada no dia 18 de janeiro, na internet, na página do SISU e nas instituições de ensino superior. As matrículas ocorrem nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada. Entre os dias 18 de janeiro e 29 de janeiro, os candidatos que não foram convocados na primeira opção de curso podem entrar na lista de espera. Caso sobrem vagas, as instituições poderão convocar os alunos dessa lista. Para quem se inscreveu, como é o caso de Bárbara, tem que se preparar para uma nova rotina de estudos. O SISU ajuda bastante, porque as provas só de vestibulares nas federais são mais difíceis. Então, fazer no Enem o SISU é uma ajuda. Bem, de acordo com o Ministério da Educação, até às 6 horas da tarde de hoje, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas já tinham se inscrito no sistema de seleção unificada. Música Música